Ele viu sua aflição, ouviu seu clamor Ele é o teu Deus e conhece sua dor Mas diante de ti Ele te guiará E os teus inimigos não te alcançarão Deus está com você Sentindo sua dor, não vai te desamparar Conhece o teu sofrimento E nesse momento ao seu lado já está Sente a sua presença Suprindo a carência do teu coração As lágrimas que correm em teu rosto E Deus enxugando com as suas mãos Veja o mar se abrindo Fazendo o caminho pra você passar Contemple a sua vitória Agora é a hora Deus te manda marchar Ele viu sua aflição, ouviu seu clamor Ele é o teu Deus e conhece sua dor Mas diante de ti Ele te guiará E os teus inimigos não te alcançarão Faz o mar ficar certo e te manda baixar Parte as águas no meio só pra você passar Faz a rocha fender e a água brotar Faz claro o pão do céu pra te alimentar Sente a sua presença Sufrindo a carência do teu coração As lágrimas que correm em teu rosto E Deus enxugando com as suas mãos Veja o mar se abrindo Fazendo o caminho pra você passar Contemple a sua vitória Agora é a hora Deus te manda marchar Ele viu sua aflição, ouviu seu clamor Ele é o teu Deus e conhece sua dor Mas diante de ti Ele te guiará E os teus inimigos não te alcançarão Faz o mar ficar certo e te manda baixar Parte as águas no meio só pra você passar Faz a rocha fender e a água brotar Faz cair pão do céu pra te alimentar Ele viu sua aflição, ouviu seu clamor Ele é o teu Deus e conhece sua dor Mas diante de ti Ele te guiará E os teus inimigos não te alcançarão Faz o mar ficar certo e te manda baixar Parte as águas no meio só pra você passar Faz a rocha fender e a água brotar Faz cair pão do céu pra te alimentar Pra te alimentar Pra te alimentar Faz cair pão do céu pra te alimentar Pra te alimentar Faz cair pão do céu pra te alimentar Faz cair pão do céu pra te alimentar Faz cair pão do céu pra te alimentar Obrigado.